Deputado, como é que está a perspectiva política de termos efetivamente esta lei de proteção de dados pessoais que o setor TI clama como muito importante para o desenvolvimento do setor? Olha, o Brasil vive um momento muito atribulado, muita instabilidade, muita incerteza, mas na minha percepção a proteção de dados pessoais é uma imposição para a realidade brasileira. Nós temos mais de 100 países que possuem um marco regulatório bem fundamentado, amplo, e o Brasil tem uma proteção de dados pessoais dispersa em várias leis que tratam pontualmente desse tema, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Acesso à Informação, no marco civil da internet. Eu creio que é necessário dar um passo. Existe o projeto de lei de autoria do Executivo, o PL 5276, existem outros projetos de autoria de deputados e a comissão especial que eu relato, ela tem condições de, até o final de junho desse ano, 2017, ter um texto que pode ir ao plenário, ou no final desse semestre, ou no começo do semestre que vem, e como nós temos feito tratativas com o Senado de encaminhar o debate conjuntamente, eu sou otimista, creio que podemos, até o final de 2017, ter uma lei de proteção dos dados pessoais no Brasil. Deputado, um dos pontos que separa o projeto do Executivo, até por atribuição constitucional, é a questão de ter um órgão responsável para ter esse olhar, esse cuidado, essa fiscalização dos dados pessoais. O clima na comissão é de manter esse órgão, não é? Como está caminhando o consenso para ter essa construção, ainda possível, para 2017? Olha, eu tenho dialogado muito. Quando converso com pesquisadores, laboratórios, grupos de estudos de universidade, quando converso com agentes do mercado, quando converso com autoridades de outros países, quando converso com a sociedade civil, um grande consenso se forma em torno de ter uma autoridade de controle, uma autoridade que possa fiscalizar as atividades desse setor, garantir normas infralegais que permitam a eficiência da atividade desse setor, e a proteção dos direitos, da privacidade dos cidadãos. E se nós não constituirmos um órgão, que deve ser um órgão enxuto, eficiente, mas que possa garantir a cidadania e estimular a atividade econômica, sem ter uma autoridade competente para isso, nós podemos ter uma lei ineficaz. Por isso que, evidentemente, isso vai passar por entendimento com o governo, com o Poder Executivo, de modo que nós possamos ter uma boa lei e um bom instrumento do Poder Executivo, do Estado, para fazer essa lei, para tirar essa lei do papel e transformá-la em realidade. Um ponto que as empresas dessa área costumam pedir muito, ou tratar como necessária, seria uma liberdade para o uso dos dados, enfim, fala-se em uso legítimo, enfim, a maneira de autorizar esse uso dos dados seria um ponto. Isso já tem algum encaminhamento possível de Centro TV para onde a gente pode caminhar? Olha, você tem na matéria do consentimento, você tem na matéria do legítimo interesse, temas que são temas sensíveis. O que eu tenho insistido é que, tanto no legítimo interesse, quanto no consentimento, quanto no conceito de dados pessoais, quanto no conjunto do que vai estar escrito nessa lei, nós devemos garantir três princípios, que são princípios constitucionais. O direito à privacidade, a liberdade de expressão e a liberdade de iniciativa, de empreender, fundamentando o projeto. Nesses três fundamentos, nesses três pilares, eu tenho convicção que teremos uma lei que vai proteger a privacidade, proteger o direito de cada pessoa e, ao mesmo tempo, fazer com que a coleta, o uso, o tratamento de dados seja um instrumento de estímulo à economia, desenvolvimento econômico, geração de empregos, que é um tema tão importante para o Brasil hoje. Obrigado. 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 Obrigado.